Música Eu quero falar quem que é o primeiro mais bonitinho daí Música 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 A gente só me honra Música 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 Chegou! Chegou! Vai conseguir! Agora ele quer ficar sentado Estava em casa Como é que se levanta? Ui! Fih! 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 Não tem mais que ficar escorado não. Fica sentado e solto aí na cama aí. Ela tá comendo na mão, pronto. Tchau, tchau, tchau.